Olá, meninas e meninas! Antes de iniciarmos as atividades referentes ao dia de hoje, vamos às correções dos exercícios referentes às expressões numéricas que foi proposta na aula anterior. Bom, questão 20. Determine o valor de cada uma das expressões numéricas a seguir. Nessa expressão, nós vamos iniciar pelo que estiver na frente, porque só temos adição e subtração. Então, 134 mais 352, nós temos 486 menos 250. 486 menos 250, nós vamos ter 236. Fechei a conta. Na letra B, nós temos uma expressão numérica onde aparece o sinal de associação, ou seja, o parênteses. Então, vamos iniciar pelo parênteses. Qual é a operação dentro do parênteses que eu vou fazer primeiro? A multiplicação. Então, 11 multiplicado por 11 vai dar 121. Continua ainda com parênteses, porque eu tenho uma outra continha para fazer. O restante da expressão, o restante da expressão, eu vou repetir. Ainda no parênteses, nós temos 123 menos 121, que vai dar 2. Repete o restante da expressão. 45 multiplicado por 2. 45 multiplicado por 2 vai dar 90. Não tenho mais nenhuma operação. Fechei a conta. Na letra C, nós temos uma expressão numérica com parênteses e colcheiros. Então, vamos iniciar pelo parênteses. E dentro do parênteses, nós vamos iniciar pela multiplicação. 14 multiplicado por 2, 28. O restante da expressão, eu vou repetir. E ainda vou manter o parênteses, porque eu tenho uma outra conta para fazer dentro do parênteses. Ainda no parênteses, eu vou fazer uma adição. 42 mais 28. 70. Agora, eu não vou ter mais nada dentro do parênteses, porque eu fiz a última conta. Vou repetir e vou dar prioridade agora ao colchete. No colchete, nós temos uma divisão e uma subtração. A prioridade é a divisão. 140 dividido por 70 vai dar 2. Repete todo o restante da expressão numérica. Ainda no colchete, temos 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Repito. Agora, eu tenho uma expressão com adição, subtração e multiplicação. Vou dar prioridade à minha multiplicação. 5 vezes 1, 5. O restante da expressão, eu vou repetir. Agora, eu tenho uma adição e uma subtração. Vou fazer o que tiver primeiro, que é a adição. 278 mais 141. O resultado será 419. 419 menos 5 vai dar 414. Fechei a conta aqui. A letra D, vamos fazer aqui, porque precisamos de espaço. Nessa expressão, nós temos os 3 sinais de associação. Então, vamos iniciar pelo parênteses. Dentro do parênteses, nós temos uma subtração e uma multiplicação. A prioridade é a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Vamos repetir o restante da expressão. Continuamos tendo o parênteses. Então, vamos fazer a operação. 9 menos 6, 3. O restante, vou repetir. Agora, a minha prioridade é o colchete. E dentro do colchete, a prioridade é a divisão. 60 dividido por 3 vai dar 20. Repito toda a expressão. Ainda dentro do colchete, temos 20 mais 7, que vai dar 27. Repete toda a expressão. E vocês vão perceber que agora não temos mais o colchete, mas temos a chave. Dentro da chave, a prioridade é a multiplicação. Então, nós vamos fazer 4 multiplicado por 27, que vai dar 108. Repito toda a operação. Vou repetir toda a multiplicação. Vou repetir toda a expressão numérica. E agora, eu vou dar prioridade à adissal. Agora, eu vou dar prioridade à chave. Fazendo 108 mais 36. Que vai dar 144. Assim, eu finalizo a chave. E vou ter uma expressão sem sinais de associação. Então, se eu tenho subtração e divisão, minha prioridade é a divisão. Então, 144 dividido por 12 vai dar 12. Menos 562. 562 menos 12 vai dar 550. Não tenho mais operação. Fechei a conta. E aí, eu vou ter uma expressão. Eu vou ter uma expressão. Obrigado.